Hum, vamos relembrar mais um sucesso das novelas das seis, hoje sonho meu, a história de Lalesca que encantou o Brasil em 1993, há quase 30 anos essa história, essas crianças conquistaram o Brasil e muita gente ficou com saudade, grandes atores fizeram parte dessa história e infelizmente partiram, mas curte, comenta, compartilha que eu tenho uma surpresa, bloco social sonho meu, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos relembrar hoje um grande sucesso das novelas das seis, sonho meu, que foi ao ar em setembro de 1993 e contava a história de Lalesca, essa jovem menina interpretada pela Carolina Pavanelli. A história de Marcílio Moraes tinha Patrícia França, Leonardo Vieira, Fábio Assunção, Carolina Pavanelli, Isabela Garcia, Nívia Maria e um super elenco. Bom, muito tempo passou, quase 30 anos. E aí, como está hoje a Carolina Pavanelli, a Lalesca? Quer saber? Quer ver? Olha, eu trouxe pra você e muita gente ficou de boca aberta. O tempo passa pra todo mundo. Olha aí, hoje como está a Carolina Pavanelli. Mas grandes atores fizeram parte dessa história e partiram. Vamos conferir. Vamos começar por ele, Alexandre Lipiani, que era o Luiz Ortega em Sonho Meu. O ator faleceu super jovem aos 32 anos, vítima de um acidente em maio de 1997. Ele fez novela na Manchete, Chica da Silva, 96, seu último trabalho na TV. Brilhou na Globo em Explode Coração, fez Pantanal na Manchete. Sua primeira novela na TV brasileira foi um grande sucesso, Sassaricando, em 1984. Que pena que partiu tão cedo a Alexandre Lipiani. Fazia muito sucesso com as meninas. Beatriz Segal era a Paula Candeias de Sá, mas uma espécie de vilã da Beatriz Segal. Ela que deu vida a Odete Hotman em Vale Tudo. A atriz faleceu aos 92 anos, em setembro de 2018. E, infelizmente, ela que viveu grandes papéis na TV, sofreu antes de falecer em 2018, porque não recebia mais trabalhos. Ela fez os experientes em 2015, seu último trabalho na TV. Mas também brilhou em Vale Tudo, Anjo, Mal, Barriga de Aluguel, O Clone e muito mais. Carlos Alberto era o fiapo em Sonho Meu. O ator, que sempre foi considerado um galã, foi casado com Maísa aí do lado dele, é cantora, super sucesso nos anos 70. E também com a atriz Iona Magalhães, que também fez parte de Sonho Meu. O ator faleceu aos 81 anos, em maio de 2007, vítima de câncer. Chocolate com pimenta, em 2003, foi seu último trabalho na TV. Ele fez muita novela, principalmente na Manchete. Mandacaru, Chica da Silva, Brilhou em Salomé, um grande sucesso dos anos 80. Carlos Coebre era o Varela em Sonho Meu. O ator, que fez muitas novelas, principalmente na TV Globo, Pequenas Participações, brilhou em Labininto, sua última novela em 1998. Também fez Torre de Babel, A Viagem, um grande sucesso das Sete Horas, Pátria Minha, entre várias outras novelas. Faleceu aos 64 anos, em 12 de junho de 1999, com problemas respiratórios. Fez bastante novela na TV Globo, o Carlos Coebre. O Castro Gonzaga era ator dublador. Fez uma pequena participação em Sonho Meu. Faleceu aos 89 anos, em outubro de 2007. Ele brilhou, dando sua voz a vários filmes. O Profeta foi seu último trabalho em 2005 na Globo. Ele fez Cobras e Largados, fez Bang Bang, Cubana Khan e sempre foi considerado um dos melhores, mais experientes atores brasileiros. Quanta saudade! O Castro Gonzaga tinha realmente uma voz inesquecível. Cláudia Magno era Josefina em Sonho Meu. Essa foi a última novela da atriz, que infelizmente faleceu super jovem em 6 de janeiro de 1994, aos 35 anos, vítima da AIDS. Ela também participou de novelas como Felicidade, Mico Preto, Tieta, Fera Radical. Foi uma espécie de vilã, ela que contracionou com grandes atores e atrizes brasileiras e até hoje deixa muita saudade em muitos fãs. Cláudia Magno fez muita falta. Elias Glazer era o tio Zé. Na verdade, ele foi um tiozão em várias novelas brasileiras. O ator brilhou em Buggy Ugg, seu último trabalho em 2014, mas ele fez mais de 50 novelas na TV brasileira. Flor do Caribe, Tieta, Passione, Sim a Moça, foram muitos trabalhos. O ator faleceu aos 81 anos em maio de 2015. Bom, nessa novela Sonho Meu, o tio Zé era um grande personagem que amava a sua sobrinha netinha Lalesca. Jorge Scherkes era o Boris em Sonho Meu. O ator faleceu aos 82 anos em março de 2021. Seu último trabalho foi humorístico em Zorra Total, 2007-2008. Ele também brilhou na novela Alma Gêmea, fez a série Chiquinha Gonzaga, brilhou em Pura Amor e desde a década de 1960, 70, 80, fez várias participações na TV Globo. Grande ator, experiente ator, admirado por muita gente do meio. Olha nosso mistério novamente. Miriam Pires era Cecília em Sonho Meu, atriz que sempre foi admirada pelo público, pelos colegas de trabalho. Faleceu em setembro de 2004, aos 77 anos, em meio às gravações da novela Senhora do Destino. Ela brilhou em Tieta, como eu disse, lembra do bordão mistério? Ela também fez Cubana Khan, Mulheres Apaixonadas, sempre foi considerada uma das mais experientes e competentes atrizes brasileiras. Essa tem uma história longa e realmente deixa saudade. Newton Martins era o Mercadoria em Sonho Meu. O ator faleceu aos 75 anos em maio de 2011. Ele também fez Barriga de Aluguel, A Máfia no Brasil, brilhou em Os Astros e várias outras novelas. Ele fez novela na Globo, no SBT e na Record. Grande Newton Martins, grande ator. Tem mais, tem Routinéia de Moraes, que era Alcineia em Sonho Meu. Essa foi a última novela da atriz, que brilhou em várias, muitas novelas. Na Tupi, na Eucélcio, a atriz faleceu aos 68 anos em julho de 98, mesmo ano que ela fez fascinação no SBT. Também brilhou em Malu Mulher, Cara a Cara, Éramos Seis, na gravação dos anos 1970. Sempre foi considerada uma das melhores atrizes brasileiras. Para mim, poderia ter vivido um pouquinho mais e brilhado muito mais. Valmor Chagas era o doutor Afrânio em Sonho Meu. Galã dos anos 60, 70, por que não 80, faleceu aos 82 anos em janeiro de 2013, quando se suicidou-se. Os Mutantes, de 2009, foi sua última novela na TV. Mas ele também fez a favorita, Pé na Jaca, Selva de Pedra, Grande Sucesso, de 1985. Vale lembrar que Valmor tem uma extensa história no cinema, no teatro e nas telenovelas brasileiras. Um dos maiores de todos. Ioná Magalhães era magnólia. Ela contracenou nessa novela com Carlos Alberto, seu ex-marido. A atriz faleceu aos 80 anos em outubro de 2015. Sangue Bom 2013 foi sua última novela na TV brasileira. Ela também brilhou em Tapas e Beijos, Paraíso Tropical e era a madraça da Tieta. Na novela Tieta, sucesso de 1989. Ela também era dona da Casa da Luz Vermelha em Rock Santero. Tá lembrado? Pois é, Ioná deixa muita saudade. E aí, qual a próxima novela das seis que você quer que eu relembre aqui no Bloco Social? Curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, arroba o Bloco Social. Um beijão. Tchau, tchau.